Crônicas Noturnas Poéticas, o amor pelo futebol em destaque com Fabiana Mingoni. E novamente ele chegou, com inspiração, com muito amor, com emoção, com explosão em gol. Jorge Benjor, compositor. Amigos meus, minhas amigas, fatores que me fazem feliz. Família, festa e futebol, marcas que muito me magoam. Maldades, mentiras, malandragem. Como vai ser o Brasil na Copa? Opa, isto é uma longa jornada de viagem. O time tem craque, classe, categoria, mas falta um conjunto em sintonia. Não basta tocar de lado, sem esquema, fazendo cera e sem foco no tema. Diz aí, quem vai se catar no catar? Torcedor sabe que mundial é um sistema. Sem empenho, aumenta o problema. A Copa na Sala é fazer festa em família, porque futebol é a alegria que se partilha. Seleção é tempo de paixão. Tô certa ou não? Fabiana Mingoni para a Rede Vida. Liberdade para construir um mundo melhor. Liberdade para a Rede Vida. Liberdade para a Rede Vida. Liberdade para a Rede Vida. Obrigado.